salve salve galera como tirar aí o redentor aqui do peão qualquer outro redentor aí galera uma forma bem simples aqui é você pega um araminho se ele faz uma dobrinha nele aqui consegue eu no caso que eu peguei aquela marinha de freio mesmo sempre na oficina mesmo vocês vão enfiar aqui até o final e depois vão rodar se for a minha melhor ainda se não for ela é que agora ele é calma aí que vai tem que virar o velô tá vendo agora vai você dizer que nem sempre sai de primeiro como que eu pegar um alicate que eu tinha que ter feito é basicamente isso galera se não enfiar ele assim na lateral vão virar ele para cima que você não ter pega você vem cá com alicate ó ou com a lãe maior você pode fazer a volta e enrolar no dedo também que dá certo a moto quer não cair a moto aqui ó acender a antena aqui também ó se não se a ele vão rodar ele para cima desculpa aí galera que ao vivo é assim mesmo a moto estava encostada na parede que descer a a gente vai ficar com alicate ó simples simples ó ó e vão puxar mesmo e nem sempre sai de primeiro a gente tenta de novo ó ó mas já deu uma saída ali ó só amassar mais um pouquinho de aqui ó a regaça e segue aqui ó depois que sai ele entra aqui ó se ela adianta se empurra vira e tira aí depois você bota em massa para botar o redentor novo o peitado vazando aqui agora a gente vai tá colocando ou caso não dê acesso àquilo pode ser com a lãe de vocês tão mole vocês pegam até uma sabe dessa aqui ó uma savinha l fininha daria também fica aqui você pode puxar que ela não quebra não tem segredo galera assim que a gente arredentou é tem outras maneiras também várias maneiras de fazer isso essa daqui é só mais uma delas e passando pra vocês e galera